Tudo bem? Vocês podem me dar uma informação? Vocês sabem por um acaso se tem algum hospital por aqui? Hospital... Vocês conhecem aqui? Nossa Senhora de Pátima. Peraí. É um cigarro, né? Não. Ah, tudo bem? Por aqui? Lá pra baixo? Esse tem um lá embaixo. Esse aqui não me atenderam. Não, mas acontece... Desculpa, acontece isso comigo. Eu perdi a cabeça aqui, mas onde que é? Lá pra baixo? Nesse hospital aqui, mas me atenderam aqui. Sabe se tem outro? Então, eu não sei. Me falaram que tinha um hospital por aqui, que eu tô procurando porque eu não tô me sentindo muito bem. Esse daqui, mas é com o velho. Tá passando mal, moça? Tampouco. Ai, tudo bem. Vem aqui. Vem aqui. Sabe o que aconteceu? Você tem alguma ideia? Não, não. Fica tranquila, viu? Que foi. Fica assustada, não. Na verdade, é uma brincadeira. Ali tem uma câmera, ó. Dá uma olhadinha. Fica tranquila, que não vai ver. Tá aí, ó. Tá. Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho. Fica a mesma coisa. Fica. Fica. Fica.